O que é isso? O que é isso? O Senhor é o grande Criador, que tudo pode se analisar. O Senhor lhe respondeu, sim, 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 sim. Sim, 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 sim Eu sou pequeno na presença do Senhor A minha vitória virá na mão de Deus Já me furou, o Senhor respondeu Sim, 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 sim Uma fé pequenininha, mas o coração me gaste Não houve quem me reteu Já me furou, o Senhor respondeu Sim, 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 sim Uma fé pequenininha, mas o coração me gaste Não houve quem me reteu O Senhor abençoou grandemente E fez o pequeno prosperar Foi o mais ilustre entre os irmãos E a vitória já nos pôde contemplar Já me furou, o Senhor respondeu Sim, 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 sim Uma fé pequenininha, mas o coração me gaste Não houve quem me reteu Já me furou, o Senhor respondeu Sim, 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 sim Uma fé pequenininha, mas o coração me gaste Não houve quem me reteu Sim, 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 sim Uma fé pequenininha, mas o coração me gaste Sim, 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 sim Uma fé pequenininha, mas o coração me gaste